Podia ver a lua cheia, um? Já entardecendo, no saguão de embarque do aeroporto com fins em Belo Horizonte, sentado num assento isolado. Longe das pessoas apressadas para o embarque nos voos para seus destinos, é a história de uma alta executiva demitida por telefone no aeroporto. Tinha ainda mais de uma hora de espera até o meu embarque, então buscava relaxar da viagem estressante de carro, de ouro branco até o aeroporto. Em vão tinha buscado chegar a tempo de alcançar meu voo, acabei sendo remanejado para o último horário de voo. Reclinado no encosto do assento, as pernas esticadas, as mãos apoiando a nuca e os olhos semicerrados. Alguém ocupou o assento a meu lado, percebi pelo perfume delicado que inundou minhas narinas. Ouvi seu celular tocar, uma voz dizer, alô, sim sou eu, respondeu, sim, não, sim, gaguejou, alô, 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 insistiu. Após um breve silêncio, ouvia resmungar baixinho, droga, demitida, eu, nem esperaram eu voltar, por telefone. Seguiu-se um longo silêncio até começar a ouvir um choro contido, entrecortado por incontidos soluços. Disfarcei que espreguiçava e entreabri os olhos, deparei com uma linda mulher aos prantos, discreta e elegantemente vestida. Ao notar que a observava, desculpou-se levantando-se e disse que mudaria de lugar para não me incomodar. Instintivamente levantei-me e segurei-a pelo braço e me disse, senhora seu pranto me acomode, não me incomoda, se puder ajudá-la disponha. Aquela atribulada linda mulher, quedou-se parada, segurando-a levemente pelo braço, conduzi-a de volta ao seu assento. Não precisa me tratar por senhora, pode me tratar por você, disse a linda mulher. Sou engenheira, desenvolvi grandes projetos de investimentos, estudei muito para me especializar e acabo de ser demitida por telefone, nem sei a razão. Exasperou-se. Consolei-a da maneira mais adequada que imaginei, disse-lhe que sua competência, capacidade de realização e sua beleza não dependiam daquele emprego. Que outras portas se abririam, que um chute no traseiro sempre nos empurra à frente. Também sou engenheiro, e parei por aí porque a linda mulher denotava ter sido uma alta executiva. Então, me ficando nos olhos perguntou pelo meu destino e horário do voo. Respondi-lhe, então ela disse-me que tínhamos o mesmo destino e que estávamos no mesmo voo. Quis saber qual era o meu assento, disse-lhe que era a fileira 411, lado direito, junto à janela. Nada disse a respeito, imaginei que ficaríamos afastados durante o voo. Surpreendeu-me ao tomar assento no avião, ver que viajaria ao meu lado. Assim que o avião decolou, ganhava altura, as luzes de belo horizonte ficavam para trás. Da janela do avião podia ver a lua cheia, que permitia delinear as montanhas de Minas. Narrativa de um romance, podia ver a lua cheia 1. Narrado, reescrito por José S. S. Almeida. 9 de outubro de 2014. Música, acervo livre em outubro. Fotografia, acervo Google. Software, MS Movie Maker. Narração, bim. Continuação, podia ver a lua cheia 2. Narrado. Ante Voice. A lua cheia 2. A tombe de novo. Legenda Adriana Zanotto